Sim, comunidade no clima! Mãe África chorou ao ouvir o favor do azote nos seus herdeiros que, sofrendo aprisionados, invocaram a força do santo guerreiro Amor, 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 ó pai, ousa a nossa voz É que tem! Liberte os seus filhos, tem piedade de nós Amor, amor, ó pai, ousa a nossa voz É que tem! Liberte os seus filhos, tem piedade de nós Foi do horror, do horror na calunda, negro chega ao balão No cenário desumano, com água orientada a seus pés E foi, e foi, oh meu Deus O seu louro verde, sem calar sua sede Valente insurgiu com seu povo E foi uma luta, um giro de axé Com o agarro e o furor de uma grande mulher Que salta os olhos da história Com o branco de revolta, lá no vale do café O Brasil se entregou Esse foi o grito pelo fim da escravidão Esse foi o grito pelo fim da escravidão Foi o que o rompo, o que o rompo sucumbiu Mas nos deixou o legado de gravura No fogo de um encanto em Jacarepa Gó Numa linda união, no clarão do luar Que vai fugir? Que vai fugir? O tambor da nossa herança No amor da esperança de um Brasil plural De verde e branco, de verde e branco A mais justa homenagem ao verão da liberdade No meu carnaval, e o povo de arte De tanta nobreza, pra saudar nosso jade Com ele sambar Jorando honrar a coroa De mar da fogo e mariana criou De fumo, de fumo, de fumo Diante de tanta nobreza, pra saudar nosso jade Com ele sambar Jorando honrar a coroa De mar da fogo e mariana criou Mãe África azul Amor, meu pai Amor, meu pai Amor, meu pai Oh pai, usa a nossa voz Liberte os seus filhos Tem piedade de nós Do horror Do horror na calunda Tá certo sim Tá certo sim, harmonia Do horror na calunda No cenário desumano E me afeta E foi E foi E foi E foi Solta o ouro verde Sem calar sua seve E o papai do céu A lente de um sinto Deu corpo E foi Salva aí Salva aí Salva aí Salva aí Mil crianças Alô Que salta O céu Esquema Com o brato de luta É isso aí Perdoa É isso aí Morrer sim Sem entregar não Esse foi o grito Pelo fim das carvidões Morrer sim Morrer sim Sem entregar não Esse foi o grito Pelo fim das carvidões Foi O quilombo O quilombo sucumbiu Lindo Mas nos deixou um legado de bravura Minha velha guarda O amor de um encanto É um jacarapabá Numa linda união No clarão do ar Que faz rugir O tomor da nossa herança No amor da esperança De um Brasil plural De verde e branco Ah, mas o sol É a nossa liberdade No meu caracabal Me burro diante de tanta nobreza Pra saudar nossos jês E com ele sambar Jurando honrar a coroa Queimado é o fogo e mariana crioula Me burro diante de tanta nobreza Pra saudar nossos jês E com ele sambar Jurando honrar a coroa Queimado é o fogo e mariana crioula Uá, que bonitinho Gostou?